E aí, professor? Juscelino, gosta de português? Gosto. Epa! Vamos aprender junto, então? Vem cá, hein? Existe criança mal educada com U, má educada ou mal educada com L? O que você acha, Juscelino? Mal educada, má educada? Eu acho que é mal educada com L. Vamos lá. E aí, professor? Muito bem, minha amiga. Acertou. Criança mal educada. Se escreve com M, A, L e com IF. Esse elemento nunca muda. Nunca muda. Criança mal educada. Crianças mal educadas. Menino mal educado. Meninos mal educados. Nada de má educada. Não. O elemento mal nunca muda. E você usa aqui, nesse caso, com IF. Para comprar óculos. Para comprar óculos. Entra-se numa ótica ou numa óptica. Vamos lá para o Pax. A palavra ótica tem a ver com ouvido ou orelha. E a palavra óptica tem a ver com os olhos. E rigorosamente, deveríamos entrar numa óptica. Apesar disso, hoje, nós podemos usar as duas formas. Podemos entrar numa ótica ou uma óptica. Agora, exame óptico. Exame óptico. Exame do ouvido ou da orelha. Então, quando comprarmos óculos, podemos entrar numa ótica ou numa óptica. Como se escreve? Bode expiatório ou um bode expiatório? Com S ou com X? Vai lembrar que um bode expiatório é a pessoa que sofre, que paga a pena dos outros. Nesse caso, devemos escrever bode expiatório com X. Por quê? Porque expiar com X significa penar, sofrer. E expiar com S significa bisbilhotar. Legal, né, Marcelino? Prazer, viu? Obrigada. E aí, professor?